Por que que nós temos que confessar os pecados? E a palavra diz, confessar é as vossas culpas a uns. Mas por que que nós temos que confessar uns aos outros? Para que seja revelada a verdade de cada um de nós. Porque nós humanos, nós não somos onisciente, nem onipotente, nem onipresente. E precisamos nos relacionar e ter uma plena comunhão de espírito. E se eu não sei as lutas daquela irmã e ela não sabe, como é que eu vou ter comunhão espiritual com ela? Como é que eu vou ajudá-la? E como é que ela vai me ajudar? Como é que eu vou aconselhar? E como é que ela vai me aconselhar? Como é que eu vou profetizar para ela se eu não sei as lutas dela? Como é que ela vai profetizar para mim se eu não sabe as minhas lutas? Como é que ela vai me consolar? Como é que eu vou consolar ela? Como é que ela vai me dirigir na verdade e na justiça se ela não sabe nada de mim e eu não sei nada dela? E aí é que está condicional. Eu não tenho que confessar meus pecados para a honra. Meus pecados eu confesso para Deus. Irmão, Deus não precisa da sua confissão direta para ele. Se ele precisasse da sua confissão direta, não precisaria constituir apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores querendo? Não precisaria. O cara já aceita Jesus como o Senhor em Salvador. Cadê o fulano? Já foi arrebatado, já está lá no céu. O mundo inteiro já tem sido convertido. Daqui a pouco caiu, 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 caiu. Por que você voltou? O que é isso, mano? O cara queria que eu falasse todos os meus pecados, eu vou falar para quê? Pô, mas você não foi para lá? Não, eu fui, mas acontece que eu não quero falar o que eu fiz, né, mano? E por que você foi expulso lá? Porque o homenagem sabe tudo. Quando eu chego lá, pfff. Ou então ele dizia assim. Eu não pedi para ir para o céu. Eu aceitei Jesus como Salvador, mas não pedi para ir para ir para o céu. Eu só quero as bênçãos. Isto é, eu não quero ser verdadeiro. Hipócrita é o ser disfarçado. Quando Jesus falou, fariseus hipócritas, que quais o mosquito engoliz, o camelo? Nossa. Fariseus hipócritas, que por dentro é podre, mas por fora o copo está limpo. O prato está limpo. O interior da pessoa está podre. Jesus sabia. Deus sabe. O Espírito Santo sabe. Mas eu não sei. Não sei. Legenda Adriana Zanotto